A APAI vai realizar amanhã dia 24 uma ação solidária, na qual poderá ser trocado 5 quilos de alimentos não perecíveis por um tratamento corporal ou facial. A ação será realizada nas termas Antônio Carlos, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Você levando 5 quilos de alimento, você recebe um voucher e agenda o seu tratamento termal. Olha que delícia, quantas pessoas puderam já conhecer o serviço das termas. E é o melhor que tem, vem pessoas de fora para usufruir aquilo que é nosso. Então é uma parceria do bem, porque faz bem ao próximo e faz bem a você mesmo. Imagina hoje, dia do combate ao estresse, poder fazer um escaldapés, tomar um banho pérola. Quantas pessoas não conhecem as nossas termas? Então acho que é uma parceria do bem mesmo. Atualmente a APAI não está tendo aulas presenciais, mas com a pandemia a instituição está entregando cestas básicas para famílias de alunos. Essa ação não é só importante para a APAI, ela é importante para Poços de Caldas, para o cidadão Poços Caldense. Mas para a APAI, nesse momento de pandemia, ela vem no socorro às famílias em maior situação de vulnerabilidade. Porque com os alimentos que serão angariados, a APAI montará cestas básicas para levar as famílias mensalmente, semanalmente, como nós temos feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.